Como é que é meus putos do Aço? Vamos lá para o primeiro vídeo aqui dentro do Evo e temos boas notícias. Uma é que já chegou aqui material da Autopartes Logística para a gente começar a fazer a recuperação do Evo e outra, eu fui à Mitsubishi tentar saber o historial pelo menos das últimas revisões e intervenções que lá foram feitas e consegui aqui folhinhas de 2015 até 2017. Já vamos falar delas e vou-vos dizer aqui o que é que mandámos vir para o nosso Evolution 8 e posso-vos dizer claro que foi da Autopartes Logística. Então o que é que a gente já mandámos vir? Mandámos vir o KPN Caixa, se é para trocar o filtro de ar trocamos logo para o melhor, ok? Mandámos vir o filtro de óleo mandámos vir aqui o filtro de combustível mandámos vir o filtro de habitáculo o óleo desta vez vamos usar este óleo é um óleo, pá, eu não estou muito dentro dos Evos se calhar os puristas vão dizer que este não é o melhor óleo ou é o melhor, pá, sinceramente não sei eu decidi escolher o Likimole que cumprisse todas as normas que o motor pede. Então este cumpre todas as normas como tal vamos usar este Likimole e vamos usar aqui estas velas Laser e Eridium que meus amigos vou-vos dizer que estas velas são caras que dói e é tipo uma prestação de uma casa. Agora eu vou-vos dizer aqui os preços lembrando que na descrição eu vou deixar sempre a referência vocês copiam e colam no site da Autopartes que este material vem logo certinho e direitinho, ok? Então o filtro de ar da KPN foi R$ 69,60 o filtro de combustível foi R$ 12,62 o filtro de óleo R$ 13,68 o óleo de motor R$ 38,32 o filtro de habitáculo R$ 8,72 e as velas meus amigos R$ 62 que até é pitas o materialzinho que vamos usar na primeira intervenção já está divulgado agora vamos falar aqui o que é que a gente tem de bom em termos de intervenções agora vocês já estão a dizer que falta distribuição, intensores e coisa bomba de água falta e eu vou mudar mas independente do carro ter estado parado e estar as correias paradas etc. convém sempre mudar mas pelo tempo e pelo que ele já foi trocado não era necessário por isso é que eu com este material vou já fazer esta manutenção do óleos e filtros que é mais urgente entretanto vou pedir o material da distribuição, tensores e bomba de água mas com isto eu já me posso dirigir com o carro a andar vou devagarinho tranquilo, da vida não vou puxar, não vou fazer nada os óleos estão velhos mas as correias dão-me alguma confiança porquê? o carro tem R$ 149 mil e ele aqui aos R$ 120 mil levou todo o kit de correia de distribuição tensores, polidistribuição correia de contrabalanços epa, levou aqui bomba de água filtros, pastilhas pilha do comando etc. eu vou aqui uma revisão na Mitsubishi onde mudou a distribuição os balanços, tudo de R$ 850,19 isto aos R$ 120 mil km ou seja R$ 120 mil, R$ 130 mil, R$ 140 mil, R$ 150 mil temos uma distribuição com 30 mil km apenas e que foi feita em 2015 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ou seja temos aqui uma distribuição com 8 anos e a marca indica trocar a distribuição 100 mil km ou 10 anos portanto acho que não não temos aqui problemas de correia de partir de desmontar nada independentemente de ele estar parado eu vou trocar, volto a repetir mas é que daqui oficina-se o tipo de 10 km 10 km também não é por aí e acho que o carro vai depois em termos de manutenção temos aqui em 2016 aos 128 mil km substituição de discos e pastilhas à frente trocar um tubo de água e ver que a luz do motor está acesa erro catalisador já estava aqui a dar erro de catalisador olha da maneira que roubaram já está a corrigir o erro de mais 854,72 euros discos, pastilhas e ver aqui uns tubos de água mais 800 paus que até pitas depois para finalizar aqui ah, esta é que é a última a última intervenção em 2017 aos 130 mil km foi a Mitsubishi trocar o kit de embreagem volante de motor rolamento de encosto regulador do vidro de porta de trás direita e agora este já partiu tenho que comprar o esquerdo mas é que ele já já levou substituição de radiador de água do motor e vou vos dizer aqui eles dividiram aqui as faturas e a substituição do radiador de água com o anticongelante foi 976,30 euros e depois eles dividiram a fatura para a embreagem embreagem volante motor disto de embreagem prensa realmente tem coisas todas e o elevador do vidro foi mais 1670 euros isto em 2017 aos 130 mil km portanto este carro não vai à marca desde 2017 2018 2018 19 21 22 23 portanto não vai à marca há 6 anos temos aqui uma boa base temos embreagem mudada discos da frente mudados radiador de água mudado o radiador de água foi trocado aos 128 mil km o carro tem 150 mil pá bastante pouco aposto que está bom e com este material a gente já tem aqui uma boa base eu ainda vou tentar ver se conheço alguém na Mitsubishi para me arranjar as faturas anteriores a esta porque neste centro eles só conseguem deste centro se calhar numa central conseguem dos centros todos e o rapaz não quer dizer que tenha vindo sempre a esta não é? esta foi a da moita se calhar ele foi sei lá a de Lisboa a de Setúbal etc e lá há outros registros que eu vou tentar depois numa Mitsubishi tentar arranjar o estúdio completo mas temos aqui uma boa base dos últimos aninhos para podermos ir trabalhar nele agora o que é que a gente vai fazer? vamos só pô-lo aqui a trabalhar chegar o banco à frente pô-lo aqui a trabalhar parece um relógio uma à frente bem fiquem bem um grande abraço próximo vídeo algo me indica que já vai ser a fazer pelo menos a revisão e depois vamos ver como é que o carro está está? por baixo por cima dessas coisas vamos ver o carro numa oficina vai fiquem bem um grande abraço um grande gás